Twitter, do Facebook, SBT Oficial, isso que o pessoal já está divulgando a nova programação é segunda-feira. Eu vou repetir, você vai ter uma mira, a primeira edição, 12h40, a segunda edição, mesmo horário, 6h30, 18h30. Já estão divulgando, que bom, muito obrigada. Eu segui, hein? O ladrão de celular que foi salvo pela polícia. Ele estava sendo linchado pela população e terminou resgatado pelos agentes da lei. Eu segui, eu segui, eu segui, eu segui, eu segui.